Olá, aqui é o Flávio Serra, apresentador do Religar e na TV Horizonte. Precisamos ouvir o que tem existido as autoridades de saúde em todo o mundo. Por isso, pratique respeito à vida, fique em casa. Quando tudo isso passar, vai passar, a gente vai conversar de novo no Religar e na nossa programação normal. Até lá, a gente pode ir refletindo sobre como é que nós vamos fazer para viver uma vida melhor. Com mais afeto, mais cuidado, maior inclusão, maior respeito pelo outro, um abraço virtual, muito cordial. Fiquem bem e que seja bem-vindo a um novo tempo.